E aí E aí E aí E aí rapaziada, botão de aqui um 001 saindo mais de um videozinho pro canal Escuta o ron galera Eita Eita castanhas Tô doido, mas pato. Galera, bora em busca das Minas Gerais, né? Mais um caminhãozão rascando do sul aqui. Para a nova Minas Gerais, e mais pra frente, depois de muita coisa eu vou fazer pra vocês. Espero que eu vou curtir um pouquinho. Alô, turma, tá isso aí. Já acompanha o vídeo, já dá seu like, curte, compartilha com os amigos. Se liga no grau. É outro carro. Tem boca não, aí. Eita bitola doida. Já falei pra vocês, tem umas coisinhas ainda que eu vou mudar. Mas já é outra nave, já. Bitola doida, Brasil. Depois leva lá no Carga Pesada, nosso amigo boneca. Colocar as tochinhas ali, igual não é que colocou na branca, né? Fazer algumas modificações aí. Olha o pretinho, galera, que pegou o horário, tá vendendo aí. Pretinho top, velho. Gostei. Vocês sabem se com o pretinho eu gostar, eu falo mesmo. É. Pretinha trincando. E lá vai os meninos da TR. Tá cabendo muita coisa dentro da Gabi, não? Deu um beozinho na luz da interna aí. Mas tá valendo. Falou, turma. Então acompanha o vídeo e bora se jogar. Aí, ô, turma. Paramos aqui, lembra aquilo? Ia lavar o comeu ali pra trás ali, mas tinha parado que chuva em São Paulo. Depois da outra chuva. Agora tá manchou de novo. Olha aí, bichão. E eu tive que parar aqui pra ver meu amigo ali, né? Porque se eu passar direto, meu amigo briga comigo. O último dia que eu passei direto, ele... É, mas não vai parar aqui, não sei o quê. Mas não é amigo, não. Hã? Tem que parar aqui pra te ver? Tem que parar aí. Fala mesmo, aperta a mulher aqui na minha cabeça. Olha, é isso aí. Olha o minutinho aí, ó. Check North. Aí, turma. Bora se jogar. Que hoje é sábado e hoje é o dia do resultado dessa empresa frontal. Isso mesmo. Tamo junto. Aí, galera. A galera de Uberaba aí sai no canal. Só os gurias. Rolando a meia sola aqui, né? Não mandei o cara... O Nicolas Mourabeira na rodovia. Aí. Mas ainda brincando. E aí, cara? O que? Toca aí, ó. Aí, ó. É os gurias? Como é que é o seu nome? Rian. E o seu? Ah, eu sou. E o seu, tio? Felipe. Felipão. Bora falar o nome das galera aqui. Galera de Uberaba, ó. Lucas. Lucas. João Pedro. É Eric. É Eric. Você parece o Gustavo, hein, cara? Só não erra aqui, tipo. Vitor. Tavinho. Tavinho. Tavão, né, grande? Isso aqui não é ninguém, não? É. E aí, rapaziada? Nicolas. Juninho. Juninho. Eliseu Filmes. Eliseu Filmes. E o Leonardo ali, ó. Aí, ó. A meia sola aqui, vamos botar correndo, não é não, Chuck Norris? É. É. É isso mesmo, ó. Certo. Deu a luz. Não, não foi não. Agora estão entrando as doidas aí. Não, Estelinho? Não. Estou doido aí, ó. Caminhão do cabelão, ó. Aí, ó. Olha os guri. Vamos lá, o Renfim. Reto o beirado. Bora, então, tirar uma foto com o gurizinho ali, porque ele vai ter que ir embora. Amanhã, em dia, já. É, não é? Bora, então. Aí, rapaziada. Vemos aqui, ó, pra deixar o carro. Tá vendo que o meu tá cheio de moscadinha? Olha aí. Tá mexendo esses paralamas aqui. Tá muito esquisito isso aqui. Eu acho que ele vai me levar lá em casa. Olha aí. Vai ficar 2 grados, hein? É os gurizinhos. Aí, galera, ó. Chiquinho já deu grau já. Já tirou a tinta. Só mandar agora. Tirou os defletor, as asinhas. Desliguei aí. Vai estar indo ali no raio ali, ó. Vai levar a caminhonete. Bonecão. Olha aí, pra vocês verem. Dependendo do meu carro, tudo. Tu é louco, cara. Ali é o casado dessa arca. Fala, Gustavinho. O que você fez com o meu carro, mano? Tem até cana tomando um salzinho. Aí você vê que gai tem que ver a tinta. Tô doido, mano. É? Dá pra mostrar aqui, não? Não, mano. Não, não vou não. Hã? Vai ser mesmo preto? Eu acho que não, vai? Eu não sei. Eu acho que não é. Não é preto mais, não? Aí mandou trocar. Meu? Tá doido. Tá conversando com ele aqui, já. Que coisa vai ser? Olha aí. Por meio doido aí, velho. Você tá louco. Tá vendo? Tá vendo ou tá zoando com o vídeo? Sério, é, mas é surpresa mesmo pra você, velho. É uma cor especial. Ele é cheio de onda, aquele cara, velho. É, aquele cara é muito doido. Eu só falei, não pode ser azul, porque eu não aguento mais. É, azul não. O cara lá, o Manuel Gomes, caneta azul. Tem, bicho, todo carro é azul, azul, azul. Ah, não, azul não. O chevé é de azul, o patinete é azul. 3 azul, mais outro tem 3 azul, tudo azul. Olha aí, galera. E de fora tá abando um salzinho, pro fundo dar uma curadinha. Mas, logo, logo, tinha, tá com 6 horas, já tá caloríssimo, se Deus quiser. Então, beleza. Eu vou ali no Naí ali. Olha lá. Pra montar o som, ó. O pai tá indoidado, vou montar aqui, tem tudo de paredão, né? É, 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 é o velho, boy. Coroa, boy. Não vai internar, né? Então, é assim, depois eu filmo pra vocês. Amanhã eu devo ir cá, termino de gravar, certo? E volta aí os trabalhos, os meninos tá dando grau, com certeza. Davi, você consegue só te contar aí, pra você, da macaciar lá pra nós? Certo. Ah, tá gravando? Gerando conteúdo, né? Esse aqui é o Preto Shopping. Eita, desgrava, vai ficar massa, hein, velho. Olha aqui. Gostoso, hein? E o cara fica muito doido. Deu um grauzinho aqui na frente. Vou deitar com a ventada de manchada e vou acabar de novo, tá ventando as faixas de manchada. Voltei assim, ó. Vou gravar de novo, né? Vai dar melhorada, já, ó. Dá melhorada. Ó, tia, velho. Já já eu voltei, porque eu vou ter que macaquear a gabina ali pra ir lá. Beleza? Rapaziada. Agora deve ser nove horas, nove e meia, mais ou menos, eu acho. Já tá fazendo por mim. Mas é só esperar o pai chegar aquelas peças pra nós tá montando todo o estilo. Acabamos de dar um grau aqui, né? No barracão de chiquinho. Eu penso no carro que ficou doido, viu, velho. Oi? Pode vir mais. Aí, deu. Você viu que esse caminhão tá torto lá de cá? Às vezes pode ser essa bolsa. Queijo, tu? Vai aberto, meu carinho show. Nossa senhora, velho. Aí, velho. Ficou de quilo, sabe? Uh, ficou massa. Meus parabéns. Ficou massa, é verdade. Ah? Vou tirar os cravos aqui, né? Vai lá. Ficou de quilo, velho. Vai ali. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo aí. Emanhã. Ficou de quilo? Os guris muito doidos. Mas eu vou tá gravando mais pra vocês ali. Fechou? Tchau. Fala aí, rapaziada. Fala aí, rapaziada. Ontem eu decidi finalizar o vídeo. Cheguei de madrugada, tomo de dormir. Vem cá no pé, ó. Aqui, vê que você tá pintando o caminhão do Gustavinho, né? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Tamo aqui no Chiquinho. E o Chiquinho e mais o Gustavinho já pegou meu caminhão, né? Passou nele aqui igual um jifo. Aí não. Vamos desligar certo. Passou nele aqui levantado. Você viu? Hã? Passou com ele igual um jifo à frente. Não, mas é fraco, mas é fraco. Merda. Aí, rapaziada. Chegando em casa, ó. Buscar os bebês do papai, né? Hã? Cadê o bebê do papai? Hã? Quanto? Não, o papai vai pegar, não. Cadê o bebê do papai? O papai vai buscar de caminhão. Quem tá fazendo de caminhão? Quem tá fazendo? Não, 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 não. Esse é o meu colo. Tchau aí, vocês aí. Quem tá fazendo de caminhão? Vai jogar na janela, papai. É isso aí, galera. Tem que viajar buscar meus bebês, mas... Aí, que... Oh, oh. Vai ter que levantar a frente de caminhão, viu? Oh, meu Deus do céu. Fazer muito custoso. Chiquinho? Cadê o bebê do papai? Oh, que se senhor... Oh, meu Deus do céu. Você quer ler, cadê o que você fica? Quando o pai chega de viagem, né? Meu Deus. Cadê o bebê do papai? Fazer bem, né, papai? Olha. Olha. Rapaz, foi musicar na babá, gente. Isso fica na babá. Salve aí, rapaziada. Boca hoje, FM 101. Finalizar mais um videozinho pro canal, galera. Então, é isso aí. Galera, o 113 frontal salva montes claros. Então, vou entregar aí essa semana. Quinta-feira, no Poço de Anjos. Antimote Acessórios. Às 7 horas da noite. E... Prepara aqui na sexta-feira agora. Lança a S10 pra vocês, hein? Rebaixada na Aro 22. Pensando na S10 nova. É isso aí. E a DC cada um que participou. E boa sorte pra nossa S10 aí, falou? Tamo junto aí pra participar pessoal. Cada um. Não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar. E pra você que tá assistindo nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreve agora, que é muito importante pra nós. E nos próximos vídeos, você vai ver aí o FH do Gustavinho. É isso mesmo. Será que tá brilhando? Falou, Tom. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.